Você já experimentou o melão cruar? No quadro O Que É Isso de hoje, a gente foi saber com o engenheiro agrônomo Antonino Lima mais detalhes sobre esse fruto que pode ser consumido verde, em conserva ou cozido em sopas. Melão cruar é uma planta já cultivada no sul e no sudeste do Brasil, muito pouco comum na região nordeste. É uma trepadeira da família cucurbitácea, a mesma família da abóbora, do melão, da melancia, entendeu? E é também conhecido como melão pepino, melão de cipó, croá roxo, croá vermelho, melão caboclo, depende da região. Esse é um fruto, assim como quase todas da família cucurbitácea, um fruto comestível. Ele, quando maduro, ele pode ser consumido in natura. Como é uma trepadeira, ele chega até a atingir, na sua localização, no pergolado, no carramanchão, onde for plantado, porque ele tem gavinha de fixação, atingir até 60 centímetros de comprimento. E existe na coloração vermelha e na coloração escura, preta. Alguns autores, inclusive, entendem tratar-se de duas espécies botânicas diferentes. A coloração vermelha se chama de cicana odorífera e a preta, cicana atroporpúria. É muito pouco encontrado aqui no estado da Bahia, e a planta, algumas pessoas usam isso. E já foi uma cultura mais plantada no Brasil, no sul do Brasil, principalmente. Minas Gerais, São Paulo, Sudeste, Sudoeste, etc. Essa planta tem uma particularidade. Esse fruto, quando maduro, ele conserva por 60 dias, aproximadamente, em temperatura ambiente. Ele, inclusive, também é considerado como um fruto repelente para determinados tipos de insetos. E, no Sri Lanka, os nativos da região usam esse melão para odorizar, para perfumar roupas, perfumar casas, igrejas, etc. É muito comum, porque ele tem um odor bastante forte, não é? É uma planta muito interessante, é uma planta nutritiva, tem vitaminas e algumas proteínas, não é? É indicada para processos circulatórios, gente que tem problemas de pressão. Então, é uma planta bastante utilizada, bem como o melão que a gente consome, que é uma planta saudável, não é? Então, trata-se de um vegetal, uma fruta nativa do Brasil e que pode, deve ser cultivada. É apenas pouco comum, é, tá? Entre as panques, que são aquelas plantas que não são conhecidas, plantas alimentícias não cultivadas. Ela é uma das panques que a gente considera no nosso país.